Hum? Ele não vai nem agir Eu não vou matar-te Você não fechou Deixa o cachorrinho na palestra Vamos matar-te Vem devagar Nós não temos hora pra chegar Vem nesse barro Não sou de ferro Nem tampouco sou de aço Até que toque Vem mexendo Para sanduíaco A vida que sorrirá O mundo é bom sorrirá Vem ver a mão sorrirá Vamos brincar É um sem brincar que faz de conta É só usar a imaginação São todos personagens Pra gente brigar Uma das piratas gigantes Venha se fantasiar Vem se acarar Com a sorrir Se conseguirem pintar Você também pode Vem todo o que tem Vem todo o que tem Vem todo o que tem Só não há natureza Que muito Deus te criou Vem lá Você tem que rebolar Rebola, bola, bola Você diz que vai me dar Rebolando esse animais Você tem que irá errar Rebola em cima 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 Sonhada Mas é de tudo Tudo a vida que a gente quer É da vossa criança Entende Nunca só nasce sonhada Beleza, guarda bem cedinho E tenta o parabéns Sai de mar e o cara Pra tentar Vem todo o que tem 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 A gente vai se mexer A gente vai se mexer Vem todo o que tem A gente vai ser um picador Vem todo o que tem Eu quero que você Ser feliz Vê O nosso caro céu A marcha Gigante a girar Vem 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 No universo Pra quem quiser cantar Sonhando assim Eu posso Ser Que um dia a gente Vai se encontrar... Amigo! Com o caminho do céu! Hmm... Bang? Tchau! Tchau! Se inscreva no canal!